Olá pessoas do bem, bem vindos ao canal Andréia apaixonada por animais. No vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui pra vocês o recebido da CEDEA, que a CEDEA envia todo mês para os meus bebês calopsita, vou abrir pra mostrar pra vocês e vou também aproveitar e vou mostrar eu colocando a comidinha deles, tá? Então fica aí com a gente e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já curte, já compartilha, deixa aquele teu like bonitão, porque esse canal aqui é feito para pessoas apaixonadas por animais. Se você é um apaixonado ou uma apaixonada por animais, aqui é o seu lugar, fique com a gente. Então pessoal, recebido é a farinhada CEDEA, que vocês já sabem que eu uso há muito tempo, uso, confio, indico, porque com certeza quem ama os animais quer sempre o melhor e o melhor em se tratando de farinhada é pra calopsitas é essa daqui, tá bom? Então bora lá que eu vou mostrar colocando pra eles essa delícia que eles amam de paixão. Então pessoal, já coloquei nos potinhos, como vocês podem ver, radaça, flórida e marrata, tudo comendo, olha, os três. Meus nenéns, meus bebês, aqui são os meus bebezões, tudo se deliciando com a farinhada CEDEA. Eles entram no pote, gente, vai semente, tudo pra tudo quanto é lado. É, né filha? Esse é o manhata, cada dia que passa aparece mais com o pai dele, ó. Cada dia mais idêntico ao pai. Aqui é Flórida, radaça, radaça. Meus filhos comendo, papando, né filho? Isso aí, tem que papar todinho, pra ficar fortinho, né nenê, mamãe, bebês, bebezões. Então é isso pessoal, canal Andréia, apaixonada por animais, usa, indica e confia que todos precisam oferecer para suas aves o melhor. E o melhor em se tratando de farinhadas CEDEA, tá? Assinado por Andréia, apaixonada por animais, porque realmente é bom, muito bom. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curta, compartilha, deixa aquele teu like bonitão. Qualquer dúvida que você venha a ter sobre calopsitas, sobre animais, me chama e me segue também no Instagram e no Facebook do canal Andréia, apaixonada por animais. Deus abençoe a todos e até os nossos próximos vídeos. Beijos!